E prepara para o sol de 5 segundos! Inimigo descendo na área, de olho no céu! Boa caçada! Caixa de armamento seguindo para aí! Vante inimigo na área! Matei os outros operadores desse esquadrão! Vai pegar ele! Fico descendo na A.O. Fico descendo na área! Aventura de ocupação! Fica confirmada! Já sei o resto dele! Fico descendo na área! Fico descendo na área! De olho no céu! Solicidando fogo de reconhecimento! Entendido! Vante na estação! Opio Optifeminido! Estação de compra mobilizável pronta! A resposta já era. Tem mais segunda chance. Vante inimigo ativo. Não deu. Não pegou em ninguém. Resta um 10. Você tá quase lá. Inimigo descendo na A.O. Você tá entre os cinco melhores. Continue assim pra vencer. Tchau. 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 Tchau.